Vamos falar primeiro a respeito da agenda de doutor Vinícius que está avaliando aí a influência e a possibilidade de nomes importantes do Partido dos Trabalhadores serem decisivos para a escolha do futuro candidato a prefeito de Teresina. A declaração foi dada durante o encontro que doutor Vinícius promoveu hoje pela manhã para discutir liberdade de imprensa. Paula Sampaio foi quem ouviu o deputado estadual. Nossos dois líderes, o Elton Dias e o Rafael, eles têm peso nas decisões, como sempre tiveram. O Elton Dias sempre foi o balizador das eleições do nosso Estado. Afinal de contas, foi um candidato que ganhou quatro vezes no primeiro turno da eleição aqui no Piauí. Então, ele é uma pessoa importantíssima nessa construção, até por entender de política. Rafael é o governador do nosso Estado, entende de política, mostrou na eleição dele e também é o grande líder hoje do nosso Estado. E a gente precisa mostrar que a administração que o Rafael está fazendo, que está tendo uma aceitação muito grande, aprovação muito grande da população de Teresina e de todo o Piauí, porque, além de cuidar das pessoas e políticas sociais, ele está fazendo uma entrega real. Está ampliando empregos, está trazendo investimentos, está corrigindo a segurança. Todas as ações, do ponto de vista de saúde, como o Pacto pela Criança, como a interiorização da saúde por telemedicina, o povo sente. Então, vê que quando a gente pensa na população, mas tem a capacidade de executar, a gente consegue realmente fazer a entrega. Então, o governador, ele é importante porque ele mostrou a forma que a gente pensa sobre a política. Doutor Vinícius é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e é um dos nomes colocados como pré-candidato à disputa em 2024 na cidade de Teresina. Pré-candidato a prefeito ao lado de Franzé Silva, Fábio Novo e ali também correndo por fora, Merlonco Solano. São quatro nomes do Partido dos Trabalhadores. Paula, esse encontro aconteceu hoje, para discutir liberdade de imprensa e colocar este ponto, como as lideranças podem pesar nas definições. Joelson, hoje, que é o dia da defesa da liberdade da imprensa, e ressaltar que é a importância da data, que é o que permite a gente, que é comunicador, levar a informação correta a você que está aí em casa. Agora, sobre política, sempre que eu falo com interlocutores do PT, eu vejo essa decisão de quem será o candidato dividida em dois momentos, ali no partido, nas instâncias partidárias, e esse segundo momento, com o governador Rafael Fonteles e com o ministro Elton Dias, que são lideranças importantes. Agora, o que eu observo por essa fala do doutor Vinícius, que é pré-candidato, tem feito ali movimentações mais discretas se comparadas a Fábio Novo e Franzé Silva, é uma estratégia que ele usará durante a campanha, que é essa comparação de modelos de gestão. Até conversava com ele e a gente escuta de alguns interlocutores do PT, favoritismo, doutor Vinícius, há uma proximidade maior com o governador Rafael Fonteles, e ele respondia o seguinte, não é uma questão de favoritismo, é uma questão de acreditar e querer implementar ali na gestão o mesmo modelo de administrar, seja o Estado, seja o município. Bom, Sávia, a gente está falando de um partido que discute tudo, debate todos os assuntos, coloca ali nas instâncias partidárias as decisões importantes. Agora, pré-candidatura, candidatura à Prefeitura de Teresina, passa de fato, mesmo no PT, e aí chega a ser uma obviedade, que passe pela posição dessas duas lideranças hoje, o Wellington Dias e o Rafael Fonteles? Chelson, o primeiro ponto é sobre o período da decisão, depende de quem a gente conversa. Eu falei ontem com uma fonte que me disse acreditar, e é uma fonte que entende muito de PT, e que a decisão não pode ultrapassar o mês de julho. A gente estava falando antes em outubro, novembro, agora já estão falando em julho, de tão antecipado que está esse processo eleitoral, e pelo fato do presidente da Assembleia, Franza Silva, realmente ter tomado uma frente em relação aos seus concorrentes internos, uma frente a respeito de estrutura com lideranças, apoio de vereadores, pelo menos 10 vereadores estariam com ele, então os outros pré-candidatos estão correndo, como a gente viu o doutor Vinícius nessa entrevista com a Paula. Surgiu ontem o nome, novamente, porque vez ou outra volta, do secretário de Segurança Chico Lucas, em levantamentos que apontam um bom desempenho da Secretaria de Segurança Pública. Ele já falou várias vezes que não é candidato, mas fica aqui o registro para mostrar o quanto que esse cenário está incerto. para os petistas com quem eu converso, eles dizem que acreditam que o candidato defendido pelo ex-governador e senador Wellington Dias é Franza Silva, pela proximidade que eles têm, história dentro do PT, e o candidato mais próximo de Rafael, também por essa relação próxima que ambos possuem, é doutor Vinícius. Então, é isso que se enxerga, cada um defendendo um nome internamente, é o que os petistas falam, porque publicamente ninguém se manifesta, acha que é cedo demais, mas o processo está correndo e está correndo acelerado.